Vítas e Vitória! Vamos pro jogo aqui, Daniel, que é o Vitorino, é Mateus Donnelli no gol, nós estamos aproximando Mateus Donnelli à nossa esquerda, vou dar de lado lá em Geraldo Nelly, tá pra nos enganar, né? Poxa, é, então agora o Vitoria fica do lado esquerdo. O Vitoria ataca pro lado aqui da faculdade, digamos. Isso, e o Política já tá do lado do metrô. Do lado do metrô, do lado direito, mas você continua no centro, pelo menos, essa eu acertei. Mateus Donnelli, que vem fazendo bons jogos, pegou pênaltis. Eu mentiraria o parceiro do Nelly, eu não colocarei no banco não, hein? Mesmo pra chegar daí do Hugo Souza, eu acho que a gente se quinta a posição. Mas vamos ver aí o novo treinador, né, o Geraldo Nelly Espina, o que passa na cabeça deles, se vai ser Ramon Billa, se vai ser Parque Camille, se vai ser Pucca, ninguém sabe. Deve ser definido até o sábado, essa interrogação. E aí o Corinthians precisa rapidamente decidir o treinador. Tem Copa do Brasil, tem a Sul-Americana. Exatamente, e não pode bobear não, porque o Corinthians já corre sério risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Eu sempre falo, tem tempo, tem muito jogo ainda. Eu acho legal porque ganhou duas partidas e já tava em cima. Volta lá, Devonir, que vai começar o jogo. Do ponto da PNC, eu pertenço a equipe do Corinthians. Pegu Henrique, não vou não, vai dar a saída aqui, a equipe do Corinthians, o árbitro, 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 o árbitro. E sai do FN agora, para a direita, para a equipe do Titão, o árbitro, o árbitro, a direita, para cima, todo mundo, a rotina, vai fazer a jogada, o turbina, o Finch em together. Sai da equipe do Vitória, o Sardão, o Brana, voltou, vem todo um time do Vitória para ter o ataque. A gente, retocou o velho cruzamento para o Jirongo, o Matelzinho. Vai pro Matelzinho. Tem Matelzinho que ganha, é, é, não é, mas, vem, o Girogo Nero. É, e a torcida do Corinthians chegou, né? É, vamos ter aí um bom número de público, não temos que estar cheia, mas... Quarenta mil? Ah, por aí, e tem gente chegando ainda, chegando ainda. E pra você, Espinas? Você que conhece bem aqui, meu querido. Ah, eu acredito que vai chegar perto aí dos quarenta mil, a torcida tá chegando ainda, o horário, né? O pessoal no trabalho tá chegando, tá chegando bastante gente ali. E quem tá chegando agora, a equipe da Vitória? É, na primeira descida, vamos dizer assim, no time do Vitória, tentativa de cruzamento, agora batendo o jogador do Corinthians, foi pra lateral, um manual que pertence ao time do Vitória, que não tem pressa, comecinho de jogo, zero a zero, Corinthians e Vitória da Bahia. Começou bem, começou quente o jogo aqui na Nauquímica Arena, é o Corinthians vivendo momentos delicados, com fichação, ontem, né, que o Parque Sandor, de novo, no ICP, foi acertar coisa lá, o Corinthians, agora chegam aí dois novos diretores, então, isso melhora a torcida de futebol. Bracis perde o torcedor, com a recuada, só na presença do Dr. Lucas Arcanjo, aqui no pé esquerdo, na minha luta de meninaia, bateu na frente, chega pro lado dele aí do jogador, Dr. Lucas Teide, agora sim, bola, 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 na esquerda, vem de cima de cabeça, falta mais uma, bola de vista, saída, aí já dormiu, que a gente montou esquerda, pra equipe de tomada, um pé alto, aí chegou a futebol, pelo Henrique e Geraldo Nery, que se envolveu aí, no acidente natal de ontem, ele e o Carlos Miguel, na verdade, o Carlos Miguel foi convidado, o Carlos Miguel não tava no acidente, né, mas custa, o pessoal diz aí, que o Pedro Henrique, tava de fogo, né, tava de fogo, tinha bebido umas a mais, né, mas dessa daí, o Carlos Miguel não estava... Que é um bom goleiro, fez uma excelente defesa no primeiro chute do time do Vitória, escanteio para o Vitória do lado esquerdo do ataque, continua a bola vindo na área do Corinthians, continua você, Levaninho. Lucas Teide, dá uma distância para a comunidade do escanteio, lá pelo lado, pelo outro, tomou o chute da torcida corintiana aqui na área, o clima de arena, não temos de quatro jogadores na primeira etapa, vai jogar pro time, volta para trás aí, pega bem, que a resolução está de bom, não está por sentido, a equipe do Corinthians se fecha, o Vitória ajeitou, tirou de cabeça, voltou, foi um remoto, voltou pela grandeada, a bola tá pingando na grandeada, a bola tá pingando na grandeada, o Henrique vem a jogar, a gente tá corintiana, olha o outro ataque no final, arrancada aqui pelo lado esquerdo, o Rodrigo Barbosa vai aparecendo pela esquerda, a gente pôs o gol, bateu o Casteiro, aí chegou lá, temos fraquinho, fraquinho, lá foi direto, o goleirão, o Lucas Arcangelo, o Lazardo, o Geraldo Médio, e mais de Corinthians, respondeu. Respondeu, mas fica difícil, né, dois só do Corinthians no ataque, e o jogador do Corinthians chutou aí, um pouquinho fraquinho, poderia ter caminhado um pouquinho mais, mas valeu. Tiro de meta para o Lucas Arcangelo Cobrar, zero a zero, bonica. Comecei de jogo, menos de cinco jogados na primeira etapa. Alô, João Bonifácio em banho de Curitiba, o torcedor pelo Certeão, o Jalete Moura, a gente solotava, desde o projeto de Curitiba, o aniversamento de Curitiba, o Jalete Moura, a gente com o Alexandre Cardillo, no sábado, não faz nada. Alexandre Cardillo, até que vem, Alexandre Cardillo. O Wellington Andrade em Osasco, também pro Lichonho, também pro Neve, junto aí, na linda cidade, junto aí. O time Corrente Nacional de Notícias, do Edson Garcia, em Ponta Grossa, e aí, Edson Garcia, manda aí o Mazzar, o Alexandre Cardillo, em Osasco, tá todo mundo ligado. E quem tá ligado agora no time do Corinthians, ajeitou o botão pra frente, ajeitou o botão pra frente, ajeitou o botão pra frente, o botão ia jogar na tinta na frente, passando contra lá, chamou a avançar, passou pela vila, ele tá ajeitou os botões, tá vindo na vocação, tá vindo do lado, pode sair ali da vira minha, explodindo a vocação, sai jogando o botão pro lado esquerdo, o botão pra frente, tá aqui o Corinthians, bola dominada, saiu jogando aqui, o Corinthians, o Alexandre não, Carlos Alberto Espina, quase seis jogados, um jogo bom, um jogo movimentado. É, o jogo tá movimentado, mas quem chegou foi o Vitória, acertou travessão do goleiro Matheus Donnelli, o Corinthians respondeu, mas não respondeu a altura, e lá vem Corinthians, lá vem Corinthians, ele tá na direita, fez um cruzamento, na pequena, tira ali, basta Vardelionado, não quis saber de brincadeira, bola pro mato pro jogo de campeonato, o Geraldo Nery, é tiro e canto, continua. Mas pegou errado, quase podia, poderia ter feito o contra, mas é esse campeão para o Corinthians, do lado direito do ataque, vem bola na área do Vitória, vem você, que deu um amigo. Pra conversa, a equipe do Timão, lá pro lado direito, sai da bola, deixa o final, fez lançamento, na pequena, atribui, cabeça, no concurso, a gente, a gente, a gente, a equipe do Corinthians, só tem nove pontos, uma única vitória, quando venceu a equipe, do Fluminense, que mesmo, no começo do campeonato, se você não me engano, com a terceira rodada, é isso, Geraldo? Exatamente, e quando o Corinthians foi rebaixado, ele foi com mais pontos, né, para a série B do campeonato, quer dizer, é, e agora, tá só com nove pontos, vai ter que ganhar muitos jogos. Com trinta e nove, com nove, hein, Geraldo? É, torcer muito pelos aniversários, e fazer a sua parte. Na verdade, o Corinthians, busy, né, com quarenta e cinco pontos, escapa da série B. Isso, vamos ver, né, tem um porcento pela frente, tem tudo, puta bola rolando, os jogadores vão chegando aí no dia dez de julho, onde abre as transferências, vamos ver aí quem que o Augusto Melo vai trazer, pra compor aí o ataque do Corinthians, principalmente, mas eu já fiquei sabendo que ele quer trazer o controlante, Geraldo, né, ali, que é lá do Atlético Paranaense. É, mas, na verdade, o Corinthians quer trazer um monte de gente, né, porque assim, agora, os jogadores que estão aí no time, até o Espina pode se amelorar, ao Vitória. Aí o Vitória, depois do Espina fala, ele fala, pode ser agora, de quem? O Corinthians, na realidade, tem que trazer zagueiro, dois laterais, que não tem nenhum, certo? volante, temos só o Ranieri, que, é bom desarmar, não desarme, mas jogar, não joga nada, não joga, não tem qualidade pra jogar com a bola, tem muita raça, é um bom jogador, bom marcador, meio de campo, os jogadores do meio, tem que parar de pular e jogar mais, principalmente, esse, garro aí, que todo mundo endelza aí, mas, pra mim, até agora, não chegou ainda, e atacante, né, o Corinthians precisa de mais alguns, pelo menos, dois atacantes aí, um de lado, e um centro avante, um de lado, e um centro avante, E é, lateral para o time da vitória, né? O jogador do Corinthians quer no lateral, mas a bola bateu por último no jogador do Corinthians. Lateral, repetece ao Corinthians. O jogo está rápido, está corrido, mas o placar continua 0x0. Pelo menos está corrido o jogo, né, o Espírito? É, o que eles ganham, né, meu caro Levani? Tem que correr mesmo, né? Não é possível vir aqui no estádio, numa lua dessa boa para jogar o futebol e ficar andando. Estádio cheio, né? Estádio cheio, joga em duas grandes equipes. O mínimo é correr, é movimentar, né? O jogo excelente. É, agora tem que ter qualidade, né? Que até agora... Quer dizer, está tudo favorável ao jogador, né, gente? Tudo favorável ao grande jogo, né? Hoje, só tem 10 jogadores na primeira etapa. Por falar, 10, relógio girando. Você confere comigo, torcedor. Um perato vazio, não tem que dar pra cara aqui. Valeu, Felipe, caralho lá. Quando é quando? 11, jogadores na primeira etapa, Corinthians. Vitória também, Zé. E ontem...